Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto me dá por ser da solta dela ter perdido Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto me dá por ser da solta dela ter perdido Mano William aí fazia uma teta e falou que já comeu você Mano meu tio já subiu a laje e falou que já comeu você Eu mando o lixo e falo no whatsapp que tá doido pra comer você Vai, tá que ninguém vai saber, tá que ninguém vai te ver De tanto medo a bolseta, sua badela, teu PT Tá que ninguém vai saber, tá que ninguém vai te ver De tanto medo a bolseta, sua badela, teu PT Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto medo a bolseta, sua badela, teu PT Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto medo a bolseta, sua badela, teu PT Tá que ninguém vai saber, tá que ninguém vai te ver De tanto medo a bolseta, sua badela, teu PT Tá que ninguém vai saber, tá que ninguém vai saber De tanto vida, você tá só pra dela, teu PT Mano William fazia o atleta e falou que já comeu você Mano meu tio já subiu a laje e falou que já comeu você Eu mando o lixo e falo no WhatsApp que tá doido pra comer você Vai, tá que ninguém vai saber, tá que ninguém vai te ver De tanto vida, você tá só pra dela, teu PT Tá que ninguém vai saber, tá que ninguém vai te ver De tanto vida, você tá só pra dela, teu PT Oh